Há boatos de que Sabrina Sato esteja solteira desde março, após ter anunciado o fim de seu casamento com Duda Nagli. A famosa apresentadora, sempre envolvida em rumores de afer com outros famosos, parece não se incomodar com as especulações sobre sua vida amorosa. De acordo com uma entrevista exclusiva ao site Eloisa Tolipan, a empresária revelou que não deixa que os rumores a abalem. Ela afirma que quando questionada sobre seu status de relacionamento, responde com sinceridade, e quando chegar a hora certa, todos ficarão sabendo. Parece que Sabrina sabe lidar bem com toda a atenção voltada para sua vida amorosa. Além disso, para superar o término, Sabrina tem se dedicado a diversos métodos, incluindo terapia. Ela acredita na importância de manter os pés no chão e cuidar de si mesma. Terapia, meditação, hobbies, tempo com a família e amigos são algumas das atividades que ela tem buscado para cuidar tanto da sua saúde física quanto mental durante essa fase de transição. Admirável, não é? Atualmente solteira, Sabrina Sato revelou que, mesmo após a separação recente, continua acreditando no amor e tem planos de se casar novamente. Ela mencionou que seus pais são um exemplo de relacionamento duradouro, assim como outros casais que conhece. Parece que a crença no amor é forte nessa estrela. Quem será o sortudo que conquistará o coração de Sabrina dessa vez? Mal podemos esperar para descobrir. Obrigado por assistir até aqui, um forte abraço e até a próxima.